Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da nossa série e o tema dessa série é uma pergunta. Você tem escolhido amar? Eu te encorajo a assistir o primeiro vídeo da série, porque nessa série os vídeos serão um em continuação do outro. E no primeiro vídeo eu falei um pouquinho a respeito de amar ser uma escolha e de, biblicamente, amar sempre está atrelado a uma decisão. E nesse segundo vídeo eu tenho um convite para você, que é escolha amar. Decida amar. Quanto mais nós escolhemos viver o amor de Deus para nós, apesar de nós sermos imperfeitos, nós somos convidados a viver o perfeito amor. E isso em todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos familiares, amizades, relacionamentos na igreja. E isso é possível sim, porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E isso é um versículo que está em 1 João 4, 19. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nós experimentamos o amor de Deus, mais nós nos tornamos capazes de escolher amar. Mais nós nos tornamos capazes de amar como Ele ama. E o amor proposto por Deus para nós não é uma retribuição. Até porque se fosse uma retribuição, nós jamais seríamos merecedores desse amor. O amor proposto por Deus é um amor incondicional. Ou seja, nós somos convidados a escolher amar, mesmo que as pessoas sejam diferentes de nós, mesmo que as pessoas pensem diferente de nós, discordem de nós. Deus nos convida inclusive a amarmos, a escolhermos amar quem às vezes nos machucou, quem nos magoou. Muitas vezes tem pessoas que nos ferem mesmo profundamente e Deus nos convida a escolhermos amar essas pessoas também. E o maior exemplo, a maior inspiração de alguém que escolheu amar é Jesus, é Jesus Cristo. Jesus sempre escolheu nos amar, a vida dEle foi sempre pautada no grande propósito de se entregar pela humanidade, de amar a humanidade. Jesus, na ceia, quando Ele ceiou com os discípulos, Ele ali repartiu o pão com os discípulos, sabendo que eles o negariam, sabendo que um deles o trairia. Jesus, em Mateus 6, 26, Ele prediz que os apóstolos o negariam. Então, Jesus, Ele ali reparte o pão sabendo de todas essas coisas. E a vida de Jesus, as atitudes de Jesus nunca foram pautadas no comportamento das outras pessoas. Jesus, Ele não agia em reação ao comportamento e atitudes das outras pessoas. Até porque Jesus foi perseguido, foi muito criticado pelos religiosos da época. Jesus foi negado, Jesus foi traído. As atitudes de Jesus, a vida de Jesus nunca foi regida, Ele nunca viveu em reação à atitude das outras pessoas. A vida de Jesus, ela era regida por quem Ele era, na identidade dEle e no Pai. A vida de Jesus era regida pelo propósito pelo qual Ele foi enviado à Terra. E nós somos convidados a vivermos também desta maneira, a não ficarmos reagindo e sermos dependentes das atitudes das outras pessoas. Inclusive, se a gente vive em reação, dependentes das atitudes das outras pessoas, muitas vezes isso resulta num comportamento nosso de ira, de guardar rancor. Sendo que nós somos convidados a escolhermos amar também, da forma como Jesus viveu. E aí eu volto para o começo do vídeo, quando eu disse da importância de nós experimentarmos o amor de Deus, de termos um relacionamento com Deus. Por que isso é tão importante? Porque quando nós nos relacionamos com Deus, o nosso Deus, nosso Pai, Criador, Ele revela para nós quem nós somos nele. Ele revela para nós a nossa verdadeira identidade, o motivo pelo qual nós fomos criados. E quando nós entendemos quem nós somos e os nossos propósitos, a gente age de acordo com essa identidade que nós temos em Deus. Nós não dependemos da atitude das outras pessoas. Nós passamos a agir da forma como Deus espera que a gente aja. Nós passamos a agir de acordo com a nossa identidade, a identidade real que nós temos em Deus. E isso nos leva a sermos capazes de amar, porque nosso Pai espera que nós amemos como Ele ama. Por isso se aprofunde no seu relacionamento com Deus, para que você seja capaz de viver de forma que agrade a Ele, de forma que você seja capaz de escolher amar. Esse foi o segundo vídeo da nossa série. Espero que você tenha gostado. Te encontro nos próximos. Deus abençoe. Tchau, tchau.